Nossa, né que cê entrou ali. Ah, Gal. Ah, Galzinho. Não, Galzinho. Aí não, Galzinho. Aí não, Galzinho. Aí você passou do limite. Esse jogo não pode fazer as brincadeiras. Cê sabe disso. Ah, não. Ah! Ah, não. Ah! Ah! Filá da puta! Algo não. O que aconteceu aí, minha gente? Vamos limpar as casas aqui, irmãs? O que aconteceu aí, garotinho? Alguém morreu? Eu não sei, velho. Não, dei mole aqui. Dei um negócio aqui. Pelo ronco aí, alguém que me sacou. Ha, 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 ha!